Põe a mãozinha pra frente, põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente, balança o coelhador Eu danço pop e pop, eu danço pop e pop Eu danço pop e pop, assim é bem melhor Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente, balanço, ele adora Eu danço pop e pop, eu danço pop e pop Põe o pezinho pra frente, põe a cabeça pro lado Põe a cabeça pra frente e balança, ele adora Doce pop, 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 assim é bem melhor Põe o bumbum pra frente, põe o bumbum para o lado Põe o bumbum pra frente e balança, ele adora Doce pop, 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 assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, fala isso, ele adora Eu danço pop, 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 assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente, põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente, fala isso, ele adora Os papi papi, os papi papi, os papi papi, os papi papi, assim é bem melhor.